Depois de oito meses de reforma, o DETRAN vai voltar ao atendimento presencial aqui na sede principal, no Centro Político Administrativo, a partir de segunda-feira, dia 31 de maio. O atendimento até então estava sendo realizado na Arena Pantanal. Aliás, os serviços já estavam agendados. A partir do dia 27 de maio serão reagendados, e então o usuário vai ser atendido já aqui, na sede principal, que fica no Centro Político Administrativo. A gente lembra que mesmo com essa mudança, todos os serviços precisam ainda ser agendados. Não adianta só vir aqui na sede do DETRAN, que não vai ser atendido. Precisa primeiro entrar lá no site detran.mt.gov.br, fazer o seu agendamento e então realizar esse atendimento aqui na sede. A única exceção para isso é a entrega da CNH e também para tirar a foto para poder fazer o documento. Com relação a isso, pode vir presencialmente na sede do DETRAN a partir de segunda-feira, dia 31 de maio, das 8 da manhã às 4 horas da tarde.